Com pasta de flores e um ejetor de borboletas, nós vamos começar a decoração do nosso bolo. Eu quero que as minhas borboletas fiquem bem curvadinhas, então eu vou fazê-las primeiro para que elas possam secar. Eu vou abrir a minha pasta bem fininha, com o ejetor de borboletas. Eu vou cortando as borboletas, marcando, e eu quero deixar elas curvadinhas, assim. Então eu vou colocar elas numa posição que elas já fiquem curvadas. Eu tenho aqui uma régua, então eu venho aqui, ó, e já vou colocando todas elas assim e deixando para secar. E assim eu vou fazer com todas as minhas borboletinhas. As minhas borboletas já secaram, já estão curvadinhas. Aqui eu misturei um pouco de pó aveludado, rosa. Botei um pouquinho de pó perolado aqui, que eu quero clarear e dar brilho na minha borboleta. Com o pincel aqui, ó, e o pó seco, eu vou pintar todas as minhas borboletas. Pintei todas as minhas borboletas. Vou voltar ela aqui para o lugarzinho onde elas estavam. As minhas borboletas já estão aqui secas e pintadas. Agora a gente vai colar. A gente tem que ter o cuidado porque elas são bem fininhas e frágeis. Então eu vou passar um pouquinho de cola e vou começar a colocar ela aqui no meu bolo com cuidado. E então eu vou passar com a caneta. E aí E aí E aí E aí